Foi o seu Milton, um aposentado de 77 anos, que plantou essa mandioca gigante no quintal da empresa do seu Vildécio há quase 4 anos. Ele sempre trabalhou na lavoura e atualmente faz bicos limpando o quintal. Partiu dele a ideia de fazer a plantação. Arrumei a rama de mandioca e trouxe, campinei o quintal e plantei o mil no meio. Graças a Deus, só precisa ver. Deu uma mandioca boa, deu bastante mil para comer pamonha. Então ele ficou alegre. A mandioca também é conhecida como aipim, macaxeira e outros nomes, variando de acordo com a região do país. E foi o seu Valmir que ajudou o seu Milton na colheita da mandioca. Ele ficou tão encabulado que fez um versinho para marcar o momento. Respeite essa mandioca, não leve na brincadeira fritinha para o nosso lanche. É alimento de primeira. Viva a mandioca do Ferreira! Quem ficou surpreso com o tamanho da mandioca foi o Vildécio. Ele permitiu a plantação, mas se esqueceu de fazer a colheita. E algumas foram ficando esquecidas, porque devido ao fato de muito da abundância, então passou um ano, dois anos, alguns pés foram ficando. E com a vantagem, esse aqui foi agraciado por muita matéria orgânica, né? E eu acredito que isso influenciou muito nesse desenvolvimento. Segundo o pessoal aqui, essa mandioca cresceu tanto por causa do solo. Olha só, aqui tem madeira, tem caco de telha, pedaço de tijolo, um solo bem úmido e detalhe, uma sombra. Enquanto isso, o pessoal trabalhava, vivia a vida e a mandioca crescia. Mas qual será o tamanho dessa mandioca? Vamos medir agora pra gente tirar todas as dúvidas. Você ouviu descer? Como é que faz? Tem uma curvinha aí. Aí segura aqui na curva, ó, e segue. Olha aqui. O senhor que entende mais que tamanho que deu? 2,55. Rapaz, e o peso? Vamos pesar? Bora, bora lá pesar. Vamos descobrir o peso dessa mandioca pra gente calcular aí até quantas pessoas podem comer, se alimentar dessa mandioca gigante aqui, que foi encontrada no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Vamos botar aqui na balança pra gente tirar as dúvidas do porquê desse peso todo. Oscilando, hein? Quase 29 quilos. Rapaz, dá pra alimentar mais ou menos quantas pessoas? Olha, sinceramente, se for pra comer em porções... Ninguém come um quilo, né? Não, vamos colocar 400 gramas. 3 vezes 4, 12. 120 pessoas. E eu quero saber o que é que o senhor vai fazer agora com essa mandioca? Ela vai ser doada, né, pra uma instituição que faz marmitas, na verdade é uma família que se reuniu e tem esse cunho social de levar alimento pra pessoas em portas de hospitais, situação de rua, né? Então a gente participa desse projeto, chama Marmita Solidária. Inclusive o pessoal já tá aqui pra receber, né? E vão pra onde essas marmitas? Vão para as UPAs, que nós vamos distribuir amanhã, nas UPAs de Aparecida de Goiânia. Como é que é que funciona esse projeto? São mais ou menos 100 marmitas, né, que nós fazemos e levamos pras pessoas que estão nas ruas à noite, né, precisando de se alimentar. E aí a gente leva e é uma alegria tamanha quando se chega com a comida quentinha, feita com muito amor por nós. Bem, vamos lá. Obrigado.